Na sessão da Comissão de Constituição e Justiça dessa semana, foi aprovado o projeto do deputado missionário Ricardo Arruda, que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigir o valor mínimo para compras com cartão de crédito ou débito. O relator foi o deputado Pedro Lupion. A emenda aditiva aprovada nessa comissão adicionou o parágrafo único, o artigo primeiro do PL, com a seguinte redação, é vedada a diferenciação de preço quando do pagamento com cartão de débito ou crédito, exceto nos casos de parcelamento do valor, hipótese em que poderá haver a incidência de juros desde que previamente informada ao consumidor. Após aprovada essa emenda na Comissão de Defesa do Consumidor, o PL foi encaminhado à Comissão de Indústria e Comércio, Emprego e Renda, na qual recebeu um substitutivo geral, que agora está sendo analisado. Esse substitutivo geral, apresentado pelo deputado Guto Silva, na Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, visa também resolver algumas questões ligadas à ilegalidade e à inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos do projeto, nos termos em que eu peço a aprovação da emenda substitutiva geral.